Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Bairro, Brasília, Cidade, Fernandes Santana, Presidente, Daniela Corteiro, Vice-Presidente, Itaricácia, Regente, Joel Marcos Feitas, Vice-Regente, Alberto Neto, Igor Santana, Instituto Guilherme Corteiro, Aimee Vitória e Itaricácia, Número de Congonentes, Número de Congonentes, Número de Congonentes 8, Varra 30, Total de 38 Congonentes. Agradecimentos, primeiramente a Deus, pois até aqui tem nos ajudado na condução desse trabalho. A direção do Colégio Boa noite, a mim que manda pela oportunidade e aos nossos comuniques por total dedicação. A música é uma arte perfeita da natureza divina, enlouce a alma de quem a ouve, e é um segredo nunca revelado, a sensibilidade e inclusão ao nosso ouvido. Com os três, pra vocês, com a barra do Colégio Estadual, ou um valente, FANSEC, em a ação especial. A música é uma arte perfeita da natureza divina, em a ação especial. A música é uma arte perfeita da natureza divina, em ação especial. A música é uma arte perfeita da natureza divina, em ação especial. A música é uma arte perfeita da natureza divina, em ação especial. A música é uma arte perfeita da natureza divina, em ação especial. Amém. 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 E aí? Vamos! E aí? Não, vamos agora! Abertura 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 Vamos lá, mano? Amém. 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 Amém.